Pessoal, beleza? Olha só, em relação a questão aqui do canal, infelizmente ainda não foi resolvido até hoje, né? Já mandei, tem um vídeo pra lá, explicativo e tudo e nada, então tá bem complicado. Então, passando aqui pra alertar vocês em relação a esse problema que teve aqui no canal, quem não viu, quem não acompanhou, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, né? E eu segui só um cuidado em relação a algumas coisas. Quando você, por exemplo, posta algum vídeo e ele fica primeiramente em análise, né? Depois vê se tem restrições e depois que tiver tudo ok, né? Aparece falando que não teve problema nenhum, você pode postar o vídeo normal. Ou seja, antes de analisar um vídeo, onde você colocar público, por exemplo, deixa ele não listado. Aí primeiro a plataforma vai estar verificando todo o seu vídeo ali, tudo bonitinho pra ver se tem algum problema, direitos autorais, qualquer algum problema pra aparecer ali, beleza? Perfeito, né? Aí você só posta se não teve nenhum problema. Se tiver algum problema, você vai lá, corrige o problema, coloca de novo pra análise, pra depois ser postado, beleza? Suave? Bonito, né? Pois é. Mas na realidade, não é bem assim, né? Aqui mesmo já tem muito tempo que eu posto conteúdos e sempre entra em análise, verificação, fica lá minutos, vários minutos lá em análise, pra depois mostrar que tá tudo ok, beleza? E a gente posta, não dá problema nenhum, maravilha, show de bola. Aí depois de um tempo, infelizmente, vai lá e dá problema naquele vídeo. Um vídeo que já foi analisado, tudo bonitinho, não teve nenhuma restrição, você teve ali praticamente autorização pra postar porque não tinha problema nenhum. Você vai lá, posta o vídeo e depois futuramente você tem um problema. Ou seja, parece até que é uma pegadinha, né? Essa trola a gente. Então tem que tomar muito cuidado em relação a muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, se você confia em relação a essa análise, né? Infelizmente, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Confia na análise, que tá tudo ok. E depois, lá na frente, dá um problema, sendo que já foi analisado. Ou seja, eu acho que se tiver algum problema, tem que mostrar antes do vídeo ser postado, né? Não é depois, né? Igual mesmo, a gente mostra um cachorro, a gente mostra a questão de corrente, a gente mostra a questão de manejo. Só de falar a palavra corrente aqui, possivelmente ela pode ter várias interpretações. Pode entender mal, pode vir na cabeça cachorro confinado, aquele monte de coisa. Aí, automaticamente, mesmo que o vídeo não tenha nada, ali depois pode dar um problema. Então, o que que acontece? Nem todo mundo cria cachorro sentado numa cadeira, com a roupinha. Nem todo mundo. Tem gente que, sim, né gente? Tem muito pet aí que é assim. Mas nem todo mundo coloca o cachorro na cadeira, né? Põe a roupinha nele pra ele comer. Tem um pratinho dele pra comer. O dog fica fazendo aviãozinho pra colocar comidinha na boca do cachorro. Você tá entendendo? Nem todo mundo cria cachorro exatamente dessa forma. Põe óculos no animal. Pra sair na rua, só sai com tênis. Nem todo mundo cria, sim. Algumas pessoas, sim. Outros, não. Então, tipo assim, tem a realidade de algumas pessoas, né? E tem a realidade de outras. Então, cada cão tem um comportamento. Cada cão tem um manejo diferente. Tem cachorro que abana o rabo, fica de boa com você. Mas se você for mexer com ele, ele vai te morder. E tem outros que não. Tem outros que ficam muito na adela, ali e tal. Você acha que o cachorro é até um cachorro bravo. Quando você chega perto, o cachorro é manso. Então, tipo assim, o que que acontece? Tem gente que é muito bitolado em raças. Entendeu? Muito bitolado mesmo. A tal raça, o padrão, o comportamento é exatamente esse. Cara, hoje em dia o povo tá misturando tanta coisa. Mas tanta coisa. Que até pra você achar um cachorro realmente que faz parte de uma procedência, de uma linhagem. Realmente, ele confiável é difícil. Então, tipo, se há tempo de falar isso aqui é complicado, porque o pessoal tá misturando muito hoje em dia. Mas muito, mas muito, muito mesmo. E isso daí acaba ficando uma coisa perigosa. Mas quando eu vou alertar em relação a essas coisas, muitas vezes eu sou entendido como uma coisa que não é informativa. Não. Nada a ver não. Os cachorros, tal raça, o padrão é esse. Um América Bulli, por exemplo, o padrão é esse. Um Malinois é esse. O Passouro Alemão é esse. Um Fila é esse. Um Budonco francês é esse. Então, realmente, comenta aí, gente. Todos os cães pertencentes à raça A, todos os cães realmente têm o mesmo padrão? Todos os cães pertencentes à raça B? Todos os indivíduos ali da raça? Todos. Têm o mesmo padrão, comportamento? O mesmo? Tem certeza? Ali o bloco C, por exemplo. Todos os cães são todos iguais? Se um é manso, todos é manso. Se um é bravo, todos é bravo. Se um é meio, né? Tem uns comportamentos meio estranhos. Todos têm também? Então, é aí que entra a questão da informação que os cães mesmo, pertencentes a várias raças, tem vários cães ali entre eles que podem ter sim um comportamento, um distúrbio, um problema. Então, é aí que a gente alerta em meio tantos cães, um ou outro ali que tem um certo problema, você tem que entender aquele animal. Porque talvez aquele animal, ele precisa de uma atenção redobrada. Talvez aquele animal, as pessoas comparam a fulã de tal que tem um cachorro da mesma raça, que tem que ser criado daquela forma. Aí você vai criar daquela forma e tem um problema sério na sua cara. Então, o que que acontece, gente? Na hora mesmo ali que a cachorra tá com seus filhotinhos, muitas vezes você pode observar entre os filhotes, uns que são mais dominantes, uns que são mais submissos. Você tá entendendo? Você vê uns que são mais agitados, outros que são mais quietos, uns que são mais bagunceiros, uns que são mais, entendeu? Comportados. Então, você vai identificando entre a ninhada ali alguns cães que têm um comportamento que dá pra você trabalhar aquele comportamento dele. Se você quer um cão pra proteção, você vai procurar aquele cão ali que mais adequa aquela função. Se você quer um cão pet, um cão pra ficar mais tranquilo em casa, sabe qual que você vai procurar ali na ninhada. Fica observando os cães. Fica observando. Então, isso é muito importante. Só que isso é aquela questão que hoje em dia, pelo que a gente tá notando mesmo, não é mais valorizado. O que importa é o seguinte. Mostra um cachorro e fala o padrão ali da raça e a pessoa se vira. Pronto. Só que o ruim é que a gente vê muitas vezes acontecendo problemas, porque as pessoas às vezes vão criar um animal, um cachorro, por exemplo, mas não sabem realmente o que ele tá levando pra casa. Às vezes ele olha um padrão ali na internet e tal, ah, eu quero assim e tal, tal. Pega o cachorro, muitas vezes sim. O padrão que ele viu lá na internet vai encaixar ali, vai se enquadrar realmente naquele filhote que ele pegou. Não quer dizer que todos são diferentes, não. Tem muitos sim que vai ser aquele padrão. Mas tem alguns que não. Tem alguns que o comportamento vai ser totalmente diferente. Inclusive mesmo o show show. Tem algumas pessoas que às vezes vê, algumas pessoas criando o cachorro na casa, com aquele lá assim na cabeça, o cachorro sempre solto. Aí vai e quer comprar também pra ter igual em casa. Ok? Mas o seguinte, o show show, ele também serve pra ser um cão de proteção. Um cão de guarda. Tem gente que não sabe, acha que é só um lucinho fofinho. Mas ele também serve sim pra ser um cão de guarda. Então o cachorro mesmo, o show show, muitas vezes, se ele ficar muito tempo dentro da casa, no apartamento, em algum lugar, muitas vezes ele desenvolve um comportamento que ele pode morder, tem outras pessoas, pelo fato de querer urinar ou querer dar uma cagada. simples assim, entendeu? Aí a gente fala, ah não, mas isso aí não existe. Tá bom, beleza, sem problema nenhum. O que que acontece? Muitas vezes você pega um cachorro desse, ele tá lhe segurando a bexiga, né? Pra poder fazer as necessidades e a pessoa querendo pegar o cachorro no colo. Ou a criança querendo pegar o cachorro no colo. Entendeu? Então isso daí acaba o que? Irritando o cachorro. É a mesma coisa, por exemplo, de você tá querendo você tá querendo dar uma mijada, né? Apertar e tal. Vamos supor, você faz uma viagem, tá no carro e você tá doido pra chegar no posto de combustível em algum lugar pra você, né? Ir lá usar o banheiro, certo? Mas enquanto você tá indo, sua barriga dói ali e tal, você tá segurando, aí tem alguém do seu lado te apertando, apertando ali e tal, pegando. Você vai ficar feliz? Você vai ficar triste? Você vai ficar com raiva? Imagina. Você tá ali querendo dar uma mijada e alguém te apertando. Você vai ficar feliz? Vai ficar triste? Vai ficar com raiva? Me fala aí. Aí a pessoa, né? Ela pode usar a boca pra falar. Se a pessoa fala, né? Talvez a pessoa pra ele não fala. Mas vai que a pessoa, né? E bem se ela não falar, dá uma cotovelada, dá um jeito. Agora, na questão do cachorro, ele vai falar? Ele não vai falar. Ele vai agir. Muitas vezes ele pode agir usando a boca. Aí depois fala que o cachorro atacou do nada. Entendeu? Então, tipo assim, isso quer dizer que a raça é perigosa, que a raça é arisca? Não, nada a ver. O negócio é o manejo e entender o comportamento daquele cão que você tem na sua casa. Não quer dizer que o irmão daquele cão seja de uma forma, quer dizer que ele vai ser exatamente da mesma forma. Aí eu te pergunto, isso é uma questão informativa ou não é informativa? Então a gente procura falar bastante coisa em relação a alguns fatos que a gente aborda, que isso daí, gente, evita muito a questão do pessoal ficar abandonando o cachorro, doar cachorro, entendeu? Ou até mesmo acontecer aí uma fatalidade, um problema sério, por causa que não soube manejar o animal. Limitar o animal não quer dizer confinamento. O confinamento é bem diferente disso daí. Você limita o animal durante um período de tempo, é mais para a pessoa limpar a casa, sair com um carro para fora, abrir o portão, pessoas desconhecidas ali do cachorro entrar e sair, no caso mesmo que você recebeu uma visita, ter um certo conforto para a pessoa que está entrando, que também é uma segurança para os dois, o cachorro e também a pessoa. Porque se o cachorro, por exemplo, tem um gênio mais agressivo e morde a pessoa, a pessoa pode acabar batendo no seu animal e machucando o seu animal. Ou então o seu animal pode machucar muito mesmo aí outra pessoa. Então a gente procura informar tudo isso daqui, estou fazendo um pouco de resumo de outros vídeos que vocês já viram aí, inclusive mesmo a questão até mesmo do tourinho, quando a gente mostrava. Tinha gente que batia de frente mesmo e falava e colocava com esse textão de todo tamanho, falando que a raça era dócil, que a raça não mordia, que ele só queria brincar, isso, aquilo, aquilo. Eu chamava, não, vem conhecer o cachorro de perto, brinca com ele para ver se realmente é isso. A pessoa colocando esse textão baseado mesmo ali, tal, pata. E eu falo, moça, o cara pesquisa na internet uma coisa e vem falar um monte de coisa, vem conhecer o cachorro e depois comenta, entendeu? Conheça primeiro o cachorro, conheça o cachorro, pega no cachorro, faz um cafuné nele para poder ver se realmente condiz com aquilo tudo que fala. Então o que acontece? Isso aí, às vezes, tem gente que acaba prejudicando a gente por causa que, na realidade, é uma coisa, mas na teoria, na cabeça da pessoa, é outra. Então isso daí afeta até o canal como já afetou mesmo, como vocês viram. Então por isso que, às vezes, quando acontecem algumas coisinhas, eu procuro explicar as pessoas, alertar as pessoas para poder entrar na cabeça, para a pessoa pensar. Se eu quiser aderir à informação, fica por critério dele. Se eu não quiser, faça da forma que acha correta e por aí vai. aí eu te pergunto, aqui mesmo na plataforma, o conteúdo é 100% tudo informativo? Se você olhar os vídeos, é tudo informativo, é tudo coisa realmente que vai agregar para você um conhecimento, uma coisa bacana, uma coisa legal. Tudo que você... Aqui só tem isso, vocês têm certeza? Então aqui a gente procura, a gente mostrar esse lado, que é a questão de sim informar em relação aos cães. mas se você dá uma pesquisada na coisa que você nunca imaginou achar por aqui, será que você vai encontrar? Depois pesquisa, e caça uma coisa que você, por exemplo, nunca imaginou achar aqui na plataforma e pesquisa. E depois comenta aqui embaixo se você achou que você estava pesquisando. Ou coisa semelhante àquilo. Tem coisa que não poderia estar aqui na plataforma e está aí. Tem coisa, falar que você, na verdade, bem pesada, também está aí. Então, vai lá entender, né gente? Eu não sei mesmo. Então, é uma questão que aqui mesmo a gente está com o Boris. Teve algumas pessoas que conversaram comigo e também tem cães da mesma raça que fazem da mesma forma. Grita muito quando prende, né? Aí tem que falar não, tadinho, o cachorro está chorando, tem que soltar, tem que soltar. Então, é aquela questão que quando ele está solto realmente eu não faço esse barulho, mas aqui tem outros cachorros e ele fica sempre preso? Não. Ele fica um tempo no caninho, um tempo ele fica solto assim como os outros cães também. Porque não pode deixar tudo junto. O que acontece? O que? Comenta aí. O que acontece? O que? Quem acompanha sabe o que acontece se soltar todos os cães juntos. Por quê? Porque os cães não foram criados desde filhotes juntos. Tem cães aí que já vieram pra cá porque infelizmente se envolveu em problemas na casa dos seus tutores. Teve cachorro que infelizmente já até brigou e acabou vindo a obra do outro cão e a cachorra tá aqui em casa então como que eu vou soltar junto com os outros cães? É problema na série. Então tem cachorro aqui mesmo que já se defendeu de outro cão e acabou um dos cães vindo a obra também há muito tempo atrás que o cachorro brigou um com o outro estava no serviço um cachorro pulou lá no fundo ele pulou a paredinha e brigou com o outro cachorro que estava solto lá na frente. Aí foi na época Barão e Maui aí o Barão teve que se defender e infelizmente ou era Barão ou era o outro cachorro então tipo assim são coisas que podem acontecer só que se eu for explicar isso que o cachorro dependendo da raça ou dependendo do seu drive ele pode pular o muro e brigar com o cachorro do vizinho ou pode saltar um canil e brigar com outro cão aí isso daí já às vezes pode ser considerado uma coisa que não é informativa então simplesmente quando você vê alguém fazendo um canil ali para colocar um cachorro aí você vê o cachorro você vê o malinoar o cara está com um filhotinho de malinoar aí ele vai lá e faz um canil lindo todo bonitinho rebocadinho e tudo e coloca essa alturinha lá coloca lá compõe um metro um metro e sessenta um metro e setenta de altura compõe um metro e setenta por exemplo aí eu te pergunto você que está acompanhando o que você acha você acha que o malinoar está seguro em um canil de um metro e setenta ou não coloca aí no comentário está seguro ou não está seguro vamos ver as informações que vocês já tem e já adquiriram também acompanhando o canal ou até mesmo uma angel da vida por exemplo uma pitbull você acha que um canil de um metro e setenta está seguro para a cachorra ou para o cachorro no caso um malinoar ou não comenta aí tá bom você que está assistindo esse vídeo dá uma olhadinha nos comentários caso esteja assistindo pela televisão já já eu vou tocando nesse assunto de novo tá bom o que acontece quando faz um canil e a gente vê que algo pode dar errado a gente às vezes comenta também em relação a isso para não fazer dessa altura por quê não está criando lá um pincher não está criando um budoque francês igual o Boris mesmo ele pode até pular mas chegar dessa altura ele não chega só se você tiver alguma coisa para ele ir apoiando mas no caso do pitbull principalmente o tradicional sim ele pode facilmente com um pulo ele já segura lá em cima e passa malinoar a mesma coisa entendeu então tem canil que ele é adequado para determinadas raças e tem canil que se você fizer é problema na certa porque não vai segurar o animal então pode fazer dessa altura para segurar uma malinoar se não tiver proteção em cima infelizmente não vai adiantar de nada só vai adiantar enquanto é filhote quando ele está pequeno mas de acordo ele for crescendo pode ter certeza que uma hora ou outra ele vai pular aí a pessoa confiou que fez um canil assim entra um parente entra alguém em casa a pessoa não teve informação o que acontece pode acontecer que ele pode pular e pode atacar a pessoa entendeu então a gente procura informar certas coisas que são detalhes que fazem uma diferença monstruosa fazem uma diferença muito grande porque um canil para colocar cães do tipo tem que ser telado em cima tem que pôr a tela em cima ou então tem que pôr as barrinhas de ferro em cima justamente para impedir que ele passe por cima entendeu a mesma forma mesmo que tem alguns lugares que o pessoal aumenta o muro senão o cachorro pula para o outro lado aqui mesmo já aconteceu da Angel pular o muro do fundo e parar lá na casa do vizinho então tipo assim olha só como que são as situações entendeu então tem muita coisa gente que a gente explica a gente as vezes eu vejo o pessoal as vezes com uma certa dúvida a gente volta e explica de novo justamente para poder estar melhorando mais esse entendimento que não é simplesmente eu pego aqui põe uma cadeira põe aqui um lugar bonito um lugar top que aí sei que é valorizado o que é valorizado realmente é isso você vai por exemplo num lugar tipo uma casa de luxo põe uns negócios um lugar bonito caça uma área bonita senta uma poltrona coloca três câmeras assim põe um editor top para fazer o vídeo qualidade 4K um negócio top para caramba senta e vai falar baseado na raça tal 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 tipo aquilo que está ali no livro de fulano de tal que não sei quantos anos atrás que o cara escreveu baseado nos cachorros que tinham comportamento naquela época só que de lá para cá será que todo mundo realmente preservou realmente ao pé da letra as raças então muita gente infelizmente acabou cruzando registrando cruzando registrando então muitas vezes você vê um cão que aparentemente ele é um cão que pertence tal raça mas ali tem infelizmente depois daquela mistura que surgiu um padrão específico para ser denominada determinada raça dali para frente ele formou uma raça correto mas mesmo que ele formou uma raça às vezes as pessoas misturam outras raças depois da formação daquela raça então pode até levar o mesmo nome da raça mas ali no meio tem emendas de cruzas ali aí sai cães às vezes com a pelagem diferente um olho diferente aí tem gente mesmo que não deveria nem ir deixa aqui incentiva a fazer isso e é complicado que pode nascer cachorro com problemas inclusive mesmo problema de comportamento entendeu então é uma coisa que até para falar que é ruim porque fala esse negócio o bombeiro fala que está tudo certo e o famoso Maria vai com as outras se um faz um trem todo mundo vai aí vai naquela só que é o seguinte outra coisa é que depois muita gente acaba tendo problema aí às vezes entra em contato o cachorro está muito bravo o que eu faço aí a pessoa às vezes mostra é a questão até de outros não o cachorro fulano de tal é irmão do seu é tranquilo isso é que você não sou criar e tal mas às vezes gente ali é porque infelizmente aquele cachorro ele nasceu com um comportamento realmente mais sensível delicado nem todo cachorro vai nascer e vai ficar a vida inteira pitolado ou um padrão não é bem assim ele pode fugir às vezes ali de uma coisa ou outra e não ficar exatamente igual aos outros então por isso você tem que entender o que? o cão que você tem em casa você não pode ficar focando no cachorro do vizinho no cachorro de fulano de tal no cachorro de tal pessoa que coloca ali e tal junto que enfia deixa pra lá então tipo assim não pode pitolar o padrão ou entendeu ter a imagem de certos cães referente ao seu porque parece ou é da mesma raça não você tem que conhecer o seu cão em vez de ficar ali por exemplo olhando o padrão do cachorro de fulano de tal que tá ali num grupo e tal que o cachorro é o melhor que o cachorro é estourado que o cachorro é não sei o que tem muitos cachorros aí que pra falar a verdade a genética é muito boa mas tem cachorro que o pessoal sim aplica até coisa nos cachorros o cachorro fica daquela forma aí depois vai lá cruza e tudo deixa pra lá então tipo assim gente é tanta coisinha que é igual aqui mesmo se eu sei igual eu tô te falando se você dá uma pesquisada aí você vai ver muita coisa aqui no YouTube muita coisa que realmente deveria estar no YouTube deveria ou não deveria tantas músicas aí que você vê que a letra será que realmente é educativo tem muito mesmo questão de podcast será que todos são educativos então tipo assim eu vi aí que eu recebi aquela mensagem lá do suporte falando esse negócio de educacional aí eu fiquei pensando será que todo vídeo que tem aqui no YouTube é educacional então se parar e refletir um pouquinho em relação a isso dar uma pesquisada vai ver o que realmente é educacional o que realmente é valorizado e vocês vão ver a diferença que é as coisas e outra coisa o meu canal que realmente tem outro canal que é idêntico ao meu comenta aí embaixo que canal que é que é idêntico que tem um barão que tem já teve um torino que tem um bóris que tem um canil idêntico ao meu ali na frente que tem uma casa idêntica à minha que tem as duas placas que eu tenho lá em cima qual canal que realmente é idêntico né então veja como que é a situação né gente então são uns argumentos que eu não entendia ter os vocês entenderam os argumentos e falou que lá no suporte falou que é grande maioria ou seja como se todos os vídeos né realmente fossem idênticos de outro canal porque falou lá no suporte grande maioria então grande maioria na onde esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora na data de hoje quem é a outra pessoa ou outro youtuber por exemplo que tá fazendo ou já fez no caso já fez né exatamente a mesma coisa que eu tô falando aqui eu tô falando aqui da minha cabeça pra fora o vídeo praticamente não tem corte eu ia decorar tudo isso pra fazer exatamente a mesma coisa então gente é difícil hein gente na verdade o negócio não é fácil não é complicado não esperar aí pra ver né o que que vai dar e se tomara que eles repensem eles revisem novamente isso daí e volta ao canal normal né porque tá fácil não dedo a passar pra cá menino tentar brinquedo não mas aí gente comenta aí embaixo quando eu né principalmente quando eu paro um pouquinho pra trocar ideia com vocês em relação a essas coisas o vídeo fica grande eu tô usando a minha imagem tô usando a minha voz tô conversando com vocês eu tô não quem sou eu né então tipo assim será que aqui é uma inteligência artificial que tá falando não gente aqui é eu mesmo orgânico é eu né é orgânico que fala agora eu fiquei em dúvida ser humano pele e tal esses negócios é o que orgânico aí o seguinte é isso passando aqui pra alertar vocês um pouquinho em relação a essas coisas se possível dar essa pesquisada aí sobre coisas que vocês nunca imaginavam encontrar por aqui e comenta aqui embaixo volta aí comenta acharam aparentemente o que você tava pesquisando você acha que todo conteúdo realmente é educacional né então tem um canal meio de um palhaço mesmo aí não é eu tô chamando o cara de palhaço ele não usa o rosto dele porque tá maquiado e também não usa a voz dele porque não muda a voz né e as músicas é daquele jeito e aí que tá aí teve a questão aí de usar meu rosto usar minha voz e eu tô usando e mesmo assim dá problema como se tivesse errado como se fosse de outra pessoa ixi que doideira ai meu Deus do céu eu acho que o algoritmo tá meio bugado fazer o que gente mas é isso fiquem todos com Deus um forte abraço e comenta embaixo vocês acham que isso que estão fazendo com a gente aqui no canal é justo ou não é justo né quem não viu os outros vídeos assiste aí né continua assistindo os vídeos aí porque se não der certo se eles realmente né tiver com isso aí né entendendo o canal aqui dessa forma bizarra o que que acontece tem uns meses aí na frente que eu tenho que esperar pra poder tá tentando de novo a questão pra voltar ao normal tipo meio que começar do zero só pra você ter noção então isso daí é muito triste e o seguinte quem apoia o canal quem quer dar uma força aqui no canal né quem gosta do conteúdo segue a gente lá no telegram que tá aqui na descrição vou deixar fixo também no comentário beleza e vai lá no telegram que lá tem uma novidade pra vocês lá beleza que vai tá fortalecendo o canal e também um de vocês aí vai tá até mesmo levando o prêmio né então parabéns aí a todos que já estão participando e quem vai participar tá esperando com vocês beleza inclusive o pessoal entrou em contato lá a gente trocou ideia lá pelo telegram fiz chamada de vídeo conversei com algumas pessoas então ó um abraço especial pra todos vocês aí e quem quiser ir pra lá pra nós trocar uma ideia bater um papo só tá chamando beleza aí adquire lá o negócio que tá lá no telegram entra lá que vocês vão ter mais informações em relação a isso vai entender o motivo e espero muito mesmo que você participe fiquem todos com Deus um forte abraço deixa o like clica no joinha pra tá fortalecendo e deixa o feedback aqui embaixo em relação ao canal é muito interessante vocês deixarem os comentários pode tira um tempinho digita em relação ao canal né pode falar em relação ao canal pra eles lá caso eles veem esse vídeo por exemplo eles leem os comentários vão pensar um pouco né ou realmente se o pessoal tá falando isso entendeu então se fosse uma coisa que é de outro canal por exemplo é idêntico né então aqui nos comentários ia ter gente falando só de outro né que é idêntico né inclusive mesmo eles poderiam mandar o link né do canal que o meu é idêntico ao outro né então seria interessante né porque eu até hoje eu pesquisei até na plataforma achei foi nada realmente aí que seja pelo menos como se diz parecido um pouco com o que a gente faz aqui né mas fazer o que só sei que eu vou tomar meu vi já deixei aqui pra lá de fora já até esfriou gente vou esquentar meu café ali vou tomar meu café ainda que eu não tomei esquece não mete um like deixa o feedback o que é um feedback é falar um pouquinho em relação ao canal é dar sua opinião em relação ao canal inclusive mesmo sobre os conteúdos pode escrever aí à vontade que eu vou ter o prazer de ler todos se for bastante eu vou ler beleza fique em todos com Deus clica no joinha e até o próximo vídeo espero vocês também lá no outro canal beleza tamo junto e até o próximo vídeo